Tem muito leitor do livro de Urântia que acredita nisso aí, tá? Esse abençoado não tá falando isso à toa, não. Ele não tá falando isso à toa, não. Ele tá falando isso que ele já escutou outras pessoas falarem. Porque você vê que ele não tem capacidade cognitiva pra unir os pontos. Então, existem leitores mais antigos do livro de Urântia fazendo palestrinhas em off aí, que eu sei quem é e eu sei. Já tô de olho nessa pessoa, nessas pessoas, fazendo palestrinhas em off, pessoas com muito mais tempo de leitura do livro de Urântia. Nesse tipo de detalhe aí. Uma hora, um vídeo dessas pessoas vai cair na minha mão. Uma hora eu vou pegar. Tô aqui pensando, né? Como que eu vou me defender do processo do Profeta Lua aí vai fazer pra mim. Porque até agora, o meu vídeo só chegou na mão do comandante lá do quartel, né? O vídeo que você me passou, eu já passei até pro nosso comandante. Da PM, mas tudo bem então, né? Meus irmãos, pra quem não tá entendendo nada que tá acontecendo, eu tô fazendo essas respostas aí pro Profeta Lua, porque esse abençoado chegou agora aqui no meio do Jeitú do Livro de Urântia, se postulando como um profeta, ex-profeta, né? Porque ele é ex-bispo, ex-pastor, e agora também virou ex-profeta. Porque ninguém tá levando em consideração isso aí, só eu mesmo, né? Porque eu tô aproveitando pra poder mostrar quando uma pessoa erra ou mente sobre algo, tô aproveitando a oportunidade pra poder falar o que é o correto. E hoje, nós vamos falar sobre reencarnação, arrebatamento e a ignorância dos nossos irmãos reveladores que trouxeram o Livro de Urântia. Mas não se preocupem, os reveladores são ignorantes, eles não sabem de nada, mas o Profeta Lua está aí pra poder iluminar a tua mente, porque os reveladores são só estudantes, mas o Profeta Lua tem três, tem pós-graduação, ele tá fazendo três faculdades. Eu tô fazendo três faculdades ao mesmo tempo. Mas agora, então ele é o cara pra te ensinar. Vamos ver passo a passo aqui o que o nosso irmãozinho tá falando pra você entender melhor onde estão os problemas. porque argumento pro Livro de Urântia, pelo menos isso ele admite que eu tenho, né? Você só tem argumento no Livro de Urântia. Os estudiosos do Livro de Urântia reconhecem que a reencarnação ela não é tratada de forma clara no Livro de Urântia. Ó, primeiro ponto. Os estudiosos do Livro de Urântia não consideram que a reencarnação é tratada de forma clara no Livro de Urântia. Vamos verificar aqui no Livro de Urântia se a reencarnação é ou não é tratada de forma clara? Vamos ler aqui comigo, ó. A concentração indevida no ego conduziu certamente a um temor da perpetuação não evolucionária do ego em um círculo sem fim de sucessivas encarnações como homem, besta ou ervas daninha. E de todas, prestem atenção, ele fala que o Livro de Urântia não é claro com relação... E os estudiosos... Ele não cita o nome... Quem são os estudiosos? Que acham que a teoria da reencarnação não é clara. Seu Livro de Urântia é claro. Que as crenças e todas as crenças contaminadoras que poderiam ter aderido àquilo que possa ter sido um monoteísmo emergente, nenhuma de todas elas nenhuma foi mais estupidificante do que a crença da transmigração, a doutrina da reencarnação das almas, que veio do decã davidiano. Essa crença em um círculo fatigioso e monótono de repetidas transmigrações roubou dos mortais em luta a sua esperança a muito acalentada de encontrar a libertação e o avanço espiritual na morte, que havia sido uma parte da fé anterior védica. Detalhe que, quem apresenta isso aí é só um estudantezinho aí, Melquisedeque, só um... Quem é? Quem é o Melquisedeque diante do nosso ilustríssimo PHD Clé? Três faculdades. Quem é o Melquisedeque? É um estudantezinho qualquer. Vamos continuar aqui o que ele está falando. Para nós, nosso sistema local de Orvonton. Para nós, nosso sistema local de Orvonton. Foi nesse ponto que eu chegava lá para explicar para o irmão, meu irmão, não é sistema local de Orvonton. É sistema local de Satânia. Ó, meu irmão, esse médico só trabalhou. Eu fui só explicar para ele o que era correto. Orvonton, esse negócio de... Meu Deus, ele faz uma confusão da narrativa. Então, eu gostaria de explicar para vocês que nós temos os sete grandes universos, que é chamado universo central. Cada universo, cada grande universo, você tem o nome do seu universo central, você tem a capital do universo central, você tem o sistema do universo central, e você tem cem mundos habitados. O nosso super-universo chama-se Orvonton. Orvonton, ele já sabe que é o nome do super-universo, não é do grande super-universo. Tá? É do super-universo. Então, tem Orvonton, rapidinho aqui, o profeta, Orvonton, super-universo. Esplandum, setor maior. Enza, setor menor. Aí vem Nébadon, que é o nosso sistema, nosso universo local. Nébadon é quem Micael criou e coordena. Ok? Depois de Nébadon, vem o nosso sistema local, Satânia. Depois, abaixo do sistema local de Satânia, tem o sistema planetário, Momatia. Depois de Momatia, tem Urantia. Ok? Decora isso aí. É que você gosta tanto de falar isso, então decora, por favor. Aí você vai falar direitinho depois aí. Continuando. Somente alguns seres ex-forjeionários que recebem a questão da reencarnação porque a sua alma não é imortal. contudo, não é essa a meta dos 24 reveladores do livro. Não são 24 reveladores, isso aí eu vou falar num outro vídeo. Isso aí é muito mais que 24, mas vamos lá. Contudo, não é essa a meta. E isso não quer dizer que a reencarnação não existe. Ah, não quer. O Melquisedeque, vocês acabaram de ler aqui, né? O Melquisedeque falou. Comentou aqui. Já tem mais um pouquinho aqui, ó. Havia, em todas essas religiões, regiões, uma crença vaga na reencarnação. O mais antigo dos instrutores judeus, assim como Platão, Filo e muitos dos essênios, toleravam a teoria de que os homens podem colher em uma encarnação o que eles semearam em uma existência anterior e assim em uma vida. Acredita-se que eles estivessem espiando os pecados cometidos em vidas precedentes. o mestre, o mestre Jesus Cristo, Micael de Nébado, contudo, achou difícil fazer com que os homens acreditassem que as suas almas não tinham tido existências anteriores. Micael de Nébado. Mas, o que é Micael de Nébado? Quantos? Ô, Micael, você é PHD? Não, né? Você tem... Tá fazendo quantas faculdades? Três? Três faculdades. Não, não tá fazendo... Então, não é ninguém. É, tem vida passada sim. Vamos continuar aqui. Alguns pregadores do livro Durante têm se fixado nessa questão achando que porque o livro Durante não contempla a reencarnação no nosso sistema local, não haja reencarnação. Olha aqui, ele falou que a gente fala que não existe reencarnação no nosso sistema local. Embora os espornagens não possuam uma alma sobrevivência e não a desenvolvam, ainda que não tenha personalidade, ele desenvolve uma individualidade que pode experienciar a reencarnação. Quando, com o passar do tempo, os corpos físicos dessas criaturas singulares deterioram com o uso e a idade, os seus criadores em colaboração com os portadores da vida produzem novos corpos nos quais os velhos espornagens restabelecem as suas residências. Ou seja, o corpo se desgasta e simplesmente pega a alma dos espornagens e bota para o outro corpo. Só isso. os espornagens são as únicas criaturas em todo o universo de Nebadon em todo o ex-profeta ex-profeta o que é única? Você quer traduzir o que? Você quer dizer que você vai saber mais do que um arcanjo agora? As únicas criaturas em todo o universo de Nebadon criação de Micael de Nebadon todo o nosso universo que experienciam essa ou qualquer outra espécie de reencarnação. Vocês acham que o ex-profeta dos profetas Lua você acha que ele está fazendo isso por ignorância? Não, gente. Não, não. Ele sabe disso. Ele fica é, mais é, é, é. Porque ele sabe a verdade. Ele sabe que o livro de Urântia é bem claro nesse ponto aí. Não existe reencarnação. Não existe. E vocês vão continuar aqui e vão ver até onde vai falar se esse camarada. Ele sabe. Ele tem consciência de que está errado. Tem consciência de que o livro de Urântia está correta, mas ele quer desmerecer. Primeiro ele quer desconstruir os reveladores, botando como estudantes que estão aprendendo. Não tem PHD, não está fazendo três faculdades. Três faculdades. Então, quem são os reveladores, né? Quem são os reveladores? Vamos escutar aqui. Continua escutando. Eu entendo que por diversas vezes na Urântia os reveladores disseram não sabemos, não sabemos, não sabemos. Isso implica que os próprios estudantes estavam ainda em evolução também. e a eles não foi dada a conotação, a ênfase de revelar para nós a reencarnação, ou seja, a linguagem que eles usaram não foi a reencarnação para nós, porque dentro da cosmologia dos estudos, a reencarnação desde 35 no nosso universo está limitada para algumas pessoas. Depende também, né? Você viu aí? A reencarnação não é para todo mundo, é para algumas pessoas só. Vamos agora primeiro ficar atentos no não sabemos, não sabemos, não sabemos dos nossos estudantes, os amigos estudantes ali que não entendem muito do livro de Urântia, né? Ele falou em vários comentários que são 56 vezes que os reveladores estudantes do livro de Urântia disseram não sabemos. Eu quero deixar para ele somente um, um questionamento sobre um não sabemos e queria ver se o amado irmão pode explicar com a grande vasta sabedoria dele avançada. Três faculdades. Os reveladores não sabem, são meros estudantes. Está aqui na página 124. O espaço não é nem uma condição subabsoluta dentro do absoluto inqualificável, nem a presença desse absoluto, assim como não é uma função do último. É uma dádiva do paraíso e o espaço do grande universo e de todas as regiões exteriores acredita-se estarem, na verdade, preenchidos pela potência do espaço ancestral do absoluto inqualificável. Até próximo ao paraíso periférico, esse espaço preenchido estende-se horizontalmente para o exterior através do quarto nível espacial espacial e para além da periferia do universo mestre. Mas não sabemos o quanto mais para o exterior. Ou seja, eu queria saber para quanto mais o universo espacial se expande ao universo exterior. você pode nos iluminar aí, amado profeta, porque aqui foi apresentado por um perfeccionador da sabedoria incubido dessa função pelos anciãs dos dias em Uversa. Uversa, você tanto fala aí, sabe onde é o Uversa, não sabe? Isso tu sabe, capital de Orvon, que você sabe? Então, tranquilo, o Uversa sabe. Foi só um perfeccionador da sabedoria que falou isso. Eu queria saber do irmão aí, pelo menos esse, me explica aí, até quanto mais o universo expande para o exterior, além do universo mestre. Você pode me explicar? Só essa, hein? Não vou para 56 não, eu só quero uma. Por isso, não faz parte do processo revolucionário do nosso sistema esperarmos por uma reencarnação, isso não quer dizer que ela não exista. Apenas, no livro de Urante, ele está dando ênfase à ideia da ressurreição. Não, realmente, o livro de Urante Ele dá ênfase à ideia da ressurreição, porque só existe isso. E foi explicado várias vezes, como mostrei aqui, ó, tá aqui, Melchizedek falou, Mikael falou, e aqui embaixo um arcanjo também falando sobre a reencarnação, que não há, não existe. Porque, devido à rotatividade da Terra, o isto da Terra rodar, tendo 26 mil anos, você tem ideia, informações, você tem ideia, aqui, informações aqui, 26 mil anos em um ano, informações aqui, agrupado em um ano e meio, então não dá mais tempo para a humanidade reencarnada. Você é kardecista, você que é kardecista, acabou, irmão. Não tem, ó, esquece, evoluiu, evoluiu, quem não evoluiu, não evolui mais. Você é kardecista aí, se você acreditar na reencarnação, se você evoluiu, evoluiu. Se você não evoluiu, já não evolui mais, porque o ex-profeta, ex-bispo, ex-pastor, falou que não dá mais tempo. No processo do final, então, dessa quinta humanidade, por isso, o livro de Lama, durante a quinta revelação, virá o nosso Cristo Micael, ou Samanda, fazer aquilo que a Bíblia chama de arrebatamento. No final da quinta humanidade, da quinta revelação, da quinta humanidade, virá Jesus fazer o arrebatamento. Agora, o que é o arrebatamento para ele? A ressurreição coletiva de todos os corpos de pessoas aqui no nosso sistema local, no nosso universo local. Para ele, arrebatamento é a ressurreição dos corpos. Olha, até o mundo eu sei, arrebatamento, de acordo com a Bíblia, é quando Jesus Cristo vai voltar e vai levar a igreja com ele. Não vai ser ressurreição dos corpos. Vai ser o corpo, a pessoa viva ali, Deus vai vir, Jesus vai vir, vai levar a igreja, vai levar a pessoa, a roupa vai cair ali e não vai ressuscitar corpo nenhum. O corpo vai estar vivo. Vocês entenderam a mesilânia que o irmão faz? Então é isso, meus irmãos. Nós aqui observamos sobre coisas que as pessoas falam mundo afora aí e tem muito leitor do livro de Urante que acredita nisso aí. Esse abençoado não está falando isso à toa, não. Ele não está falando isso à toa, não. Ele está falando isso que ele escutou outras pessoas falarem. porque você vê que ele não tem capacidade cognitiva para unir os pontos. Então, existem leitores mais antigos do livro de Urante fazendo palestrinhas em off aí que eu sei quem é e eu sei, já estou de olho nessa pessoa, nessas pessoas, fazendo palestrinhas em off, pessoas com muito mais tempo de leitura do livro de Urante nesse tipo de detalhe aí. Uma hora um vídeo dessas pessoas vai cair na minha mão. Uma hora eu vou pegar. E aí, esse abençoado aí, que é aquela pessoa que não entende bulufas de nada do livro de Urante, pode entender esoterismo lá, essas maluquices que eles pensam lá de Ashishan Shaham e de Sanandau, sei lá de mais de quem. Que pouco me importa. Agora, vai falar do livro de Urante, irmão? É só não mentir, é só não deturpar, é só não tratar os reveladores como estudiosos, ignorantes, ok? Que tudo corre bem. E essas pessoas aí, esses leitores do livro de Urante que já fazem esse tipo de trabalho aí, já vieram, passarinho, veja, vem me contar quem é aqui. Tô só querendo pegar, e eu vou pegar um vídeo dessas pessoas pra poder expor também aqui. Antigos, leitores antigos que fazem esse tipo de trabalho aí, que estão influenciando pessoas como esse camarada aí. Ponta de lança, esses quedoloides aí da vida, o Haddad, é o meu Haddad, eu sou o Bolsonaro e ele é o meu Haddad. Então, tenham muito cuidado pra não cair em asneiras como essa. Beleza, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.